Está chegando a hora de decidir o futuro do IFMS pelos próximos quatro anos. Em setembro, estudantes e servidores irão indicar no voto os nomes que deverão ocupar os cargos de reitor e diretor-geral dos 10 campi até 2027. Anote aí as principais datas do processo eleitoral. O período de campanha para os candidatos apresentarem à comunidade interna as propostas vai de 15 de agosto a 5 de setembro. No dia 4, está prevista a realização de debates entre os candidatos ao cargo de diretor-geral em cada campus do Instituto. E no dia 5, será a vez dos candidatos ao cargo de reitor debaterem propostas para o IFMS. A votação será realizada no dia 6 de setembro em todas as unidades da instituição. Poderão votar docentes e técnicos administrativos do quadro de pessoal ativo permanente e estudantes de cursos técnicos, graduação e pós-graduação, tanto do ensino presencial quanto à distância. Os candidatos com maior percentual de votação serão eleitos, considerado o peso de participação de cada segmento. A partir daí, a Presidência da República terá a prerrogativa de nomear o dirigente máximo do IFMS, que irá então designar os diretores-gerais dos campi. Quer conhecer as propostas dos candidatos? Então acesse a página das eleições 2023. Lá você também pode conferir todas as etapas do processo e o regulamento eleitoral. Participe! Seu voto é fundamental para o futuro do IFMS.